Fala pessoal, belezinha? Marcel Viana aqui, eu tô aqui pra poder fazer um tutorial rápido da música Vento Ventania versão do Biquini Cavadão bem legal pro seu churrasco aí, tá bom? Lembrando que esse vídeo tem o apoio do aplicativo Batidas pra Ukulele lá você encontra várias batidas legais com demonstração e também as setinhas pra você aprender aí desde samba, rock, pop rock, hardcore, tem muita coisa legal lá pra você aprender aqui no Ukulele, tá bom? Então, disponível pra Android, pra iOS, tá aí na descrição, beleza? Então, vamos lá começar a música que é bem simples A batida é aquela balada que a gente sempre usa por aqui que é baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo, cima, baixo, cima Lembrando que a cifra também tá na descrição e você pode acompanhar com as setinhas aí a batida Então, de novo, baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo, cima, baixo, cima A batida fica assim, ó Beleza? Mais uma vez Tranquilo? Pra essa música a gente vai fazer algumas coisas Quando você vê aí os acordes entre parênteses, como você tá vendo aqui embaixo Significa que a gente vai dividir a batida Então, o primeiro acorde Com o primeiro acorde a gente faz as duas primeiras pra baixo E o resto fica no segundo acorde Por exemplo, você tá vendo aí o Si Dividido com o Fá sustenido Então, as duas primeiras ficam no Si E o resto no Fá sustenido Treina isso um pouco, tá bom? E depois a gente tem o Mi inteiro aqui A introdução da música e a primeira parte é toda assim Pode até cantar Vento, ventania, me leve para as bordas do céu Pois vou puxar as barbas de Deus Sempre assim, tá bom? Falar nisso, se você quer versão facilitada dessa música, simplificada Deixa aí nos comentários, tá bom? A segunda parte, a gente vai ter os seguintes acordes Um Dó sustenido menor A gente vai fazer a batida inteira nele Um Fá sustenido A gente vai fazer a batida inteira nele também Depois a gente vai fazer um Si Um Si Dividido com Sol sustenido menor Depois a gente vem Um Dó sustenido menor Dividido com o Mi E o Mi inteiro Então fica assim Dó sustenido menor inteiro Fá sustenido inteiro Divide o Si com o Sol sustenido menor O Dó sustenido menor com o Mi E o Mi inteiro agora Então fica assim Me deixe cavalgar nos seus desatinos Nas revoadas Cadê moinhos? Vento, ventania Me leve sem destino Aí volta ao normal Quero juntar-me a você E navegar Então nessa música basicamente Você vai ter essa passagem que a gente fez E a outra parte E o resto da música inteiro Que vai ser Sol, Si Fá sustenido e Mi Então muito fácil aí Quer versão simplificada? Deixe aqui nos comentários, tá bom? Lembrando também que aqui na descrição Tem vários links legais Como o curso Vinícius Vivos Excelente para iniciantes avançados Intermediários, tá bom? Tem também algumas playlists legais Como o curso de batidas para o ukulele Curso de teoria e música para o ukulele Curso de iniciantes também Que agora a gente está fazendo aqui no canal Tá bom? Tem um link do Telegram e do WhatsApp Que tem conteúdos exclusivos para você Se você chegou até o final Vamos deixar uma palavra-chave aqui Comenta aí Vento, ventania Para a gente saber Que se você chegou até o final Tá bom? E valeu demais Por ter acompanhado até aqui Tudo de bom para você E falou